Eu não acreditei nesse vídeo que eu fui marcada. Me responda, isso é alienação, burrice ou é pegadinha? Urgente! Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento por tentativa de golpe. É o sonho da canhota, agora se tornou pesadelo, depois que Elon Musk entrou na parada. Pensa comigo, o placar foi 10 a 0 para o STF. Não teve um ministro corajoso para votar a favor da prisão de Bolsonaro. O que aconteceu com o coraçãozinho dele? Tudo indica que esse rapaz está acreditando que o STF formou maioria para não prender Bolsonaro. Que os ministros estão acovardados porque Elon Musk entrou na parada. Vamos ler a manchete? STF tem maioria para rejeitar pedido para Bolsonaro não ser preso. Ou seja, meus amigos, o STF formou maioria para rejeitar um habeas corpus apresentado por um advogado que iria evitar a prisão de Bolsonaro. Esse habeas corpus buscava garantir que Bolsonaro não fosse preso preventivamente. Essa investigação de tentativa de golpe e que esse inquérito fosse encerrado. O fato é, Bolsonaro continua na mira da justiça com um botão que não passa nem Wi-Fi. Agora isso aqui? Isso aqui eu quero que você me responda. Isso é burrice e alienação ou é pegadinha? Isso aqui eu quero que você me responda.